FARAO 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 Bismarck FARAO 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 BIR FARAO BIR O POPOSE BIR FARAO O faraó mandou descer, o faraó mandou subir O pompousão mandou tremer, o pompousão mandou mexer Menina é bom pra obedecer o rei, aquece a bunda e se entrega de uma vez Tu vai quicar e regular, a faraó tu vai tentar agradar Então desce, que ele tá fitando, tu dançando Sobe, que ele te escolheu como a dama mais top Agora segue o beat som, com a dança do faraó Faró, faró, faró Bismarck 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 Menina é bom pra obedecer o rei, aquece a bunda e se entrega de uma vez Tu vai quicar e regular, a faraó tu vai tentar agradar Então desce, que ele tá fitando, tu dançando Sobe, que ele te escolheu como a dama mais top Agora segue o beat som, com a dança do faraó Faró, faró, faró Bismarck Faró, faró, faró Bismarck Fala-o, fala-o, fala-o Bismarck